Hello, hello, agulita! Eu espero que você esteja tão empolgada quanto eu pra usar essa peça bafórica e extremamente fácil de fazer. Qualquer iniciante consegue que 99% dela é feita de correntinha com acabamentos profissionais pra não ficar com nenhuma cicatriz. E você pode fazer com uma blusa curtinha e usar assim num clima mais urbano ou pode usar igual está aqui na foto. Arrasando na praia, de saída de praia ou com fogo por baixo. É só arrasar essa peça. E realmente ela é muito fácil de fazer. Extremamente customizável. Eu usei o fio disco da escola de artes manuais com essas cores maravilhosas que estão aparecendo aqui na tela. O meu vestido eu fiz ele com o branco com dourado. Fiquei apaixonada. Tem uma textura muito legal. E finalmente a gente conseguiu trazer pra vocês o fio com brilho. Se você quer experimentar o fio disco aproveita que eu vou deixar o link aqui nos comentários. Porque se for a sua primeira compra no site você tem 10% de desconto com o cupom BEM-VINDA. Então aproveita todas essas cores maravilhosas. Mas claro, como sempre você pode e deve fazer por fio que você quiser somente seguindo a lógica do que eu vou explicar por aqui. Então chega de palação e a curiosidade vai! Pra fazer esse vestido eu usei dois novelos e meio do fio disco e você vai usar três, né? Vamos comprar três que vai sobrar um pouquinho ou se você quiser deixar mais largo ou mais comprido. O fio disco é a novidade da escola de artes manuais. Nada mais é do que o fio disco que nós tanto amamos com brilhinho pra gente ficar bem maravilhosas e bem arrasadoras agora pro ano novo e tudo mais. Eu amo brilho e quis trazer essa novidade aí pra vocês. E tem várias cores lindas e tem um vídeo que eu explico somente sobre ele que eu vou deixar o link aqui nos comentários. Agulhinha de crochê número 4,5 tesourinha agulha de arremate marcadorzinhos e fita métrica, né? O nosso kitzinho básico. Sorriso no rosto e bora colocar a mão na massa. Esse é o vestido mais fácil de fazer do mundo porque a gente só usa correntinha. Mas tem vários truques incríveis de acabamento que eu vou ensinar pra vocês. O primeiro deles é que a gente precisa fazer uma correntinha bem maior do que o nosso quadril. Por quê? Se a gente medir ele assim esticado ou quando a gente quer o movimento aqui da peça olha só, ele tá assim. Quando eu faço isso olha como ele diminui. Então pode colocar aí uma medida muito maior do que do seu quadril. Tá? Se você não quiser fazer com a amostra eu aconselho sempre a amostrinha. Mas eu fiz o meu com 121 correntinhas pra iniciar. Se você quiser fazer ele maiorzinho ele ainda continua justo. Tá? Eu fiz o meu bem justinho porque eu queria ele assim bem perigueta bem maravilhosa. Já vamos começar aqui de trucão. Vamos fazer o nozinho correr disso e faz aí umas 10 correntinhas bem soltinho. a gente vai trabalhar esse ponto bem soltinho durante toda a peça. Essa peça é aquelas pra você fazer vendo filme. Aqui ó fiz 10 correntinhas mas Anne precisa ser 10? Não exatamente mas é que eu gosto de fazer 10 pra fazer esse truque. Eu tiro a agulha daqui e coloco no primeiro pontinho. Tá vendo que eu fiz o desenho de um U e coloquei aqui no primeiro pontinho. e vou encaixar de novo essa argolinha aqui porque eu preciso que todas as minhas correntinhas fiquem pro mesmo lado. Então isso é muito legal de fazer com qualquer peça que você vai fazer circular que você vai precisar de um montão de corrente pra não ficar torcendo a sua peça. Eu vou fazer uma miniaturinha aqui e assim você continua fazendo quantas correntinhas você decidiu aí. lembrando que eu iniciei com 121 e eu vou fazer aqui uma miniaturinha. Terminei aqui a quantidade de correntes que eu quero vou somente puxar essa última correntinha pra dentro do início e olha aqui a mágica a corrente não torce estão todas para o mesmo lado perfeito pra gente trabalhar circular. Aqui ó só vou mostrar pra vocês a diferença que faz eu tô com 18 centímetros aqui antes de começar a fazer o motivo e agora o motivo não é nada mais que 5 correntinhas pula 4 pontinhos de base 1, 2, 3, 4 e no quinto faz um ponto baixo. então ó 1, 2, 3, 4, 5 pula 4 um ponto baixo no quinto 1, 2, 3, 4, 5 pula 4 um ponto baixo no quinto e assim é um mantra até o final da peça e aí tem um truquinho no final da carreira bora lá pra você aprender 1, 2, 3, 4, 5 pula 4 ponto baixo bora sim ponto baixo no quinto ponto de base bora sim até o final da carreira chegamos aqui no final já vamos colocar o marcadorzinho aqui e pra fazer essa união ó se eu fizesse 5 correntes e colocasse um ponto baixo aqui ia ficar bem ruim por quê? porque pra onde que eu ia eu ia ter que subir aqui ponto baixíssimo ia ficar marcado eu não quero marcação nenhuma eu quero a cicatriz perfeita invisível então como que a gente vai fazer? a gente vai fazer 3 correntinhas laçou e ao invés de fazer o ponto baixo a gente vai fazer um ponto alto pega o fio lá atrás puxa pra frente pega e tira 2 pega e tira 2 e aí o que que aconteceu? a gente ficou aqui com o ponto bem no meio então a gente abaixa por dentro do buracão vai pegar o fio lá atrás e vai fazer um ponto baixo pra ficar exatamente igual ficam os outros pontos nesse ponto aqui você vai colocar o marcador porque senão você vai começar a fazer circular e não fica legal também olha só que legal todo mundo pro mesmo lado sem nenhuma torção sem ter que ficar catando milho maravilhoso né? e seguimos essa carreira inteira com 5 correntes e agora ó buracão faz um ponto baixo no buracão ó 1, 2, 3, 4, 5 vai no próximo buracão introduz pega lá atrás puxa pra frente e faz um ponto baixo 2, 3, 4, 5 ponto baixo no próximo buracão por quê? porque a gente quer que ele fique móvel a gente não quer que trave as argolinhas pra ele modelar o corpo quando a gente puxar ele pra baixo ou pro lado né? a gente vai fazer um tubo reto mas ele mesmo se molda no corpo 2, 3, 4, 5 e vamos assim um montão sempre com a correntinha bem soltinha sem nenhuma tensão se seu ponto é muito apertado já faz com uma agulha mais grossa e a gente vai assim até o final da carreira e aqui ó final da carreira mesma coisa faz duas correntinhas pra subir laça e faz o ponto alto então assim se você tiver a correntinha apertada faz 3 se você tiver a correntinha soltinha faz 2 tá? a minha correntinha ela é mais soltinha então pra ficar assim ó bem no meinho eu tô usando só 2 mas tem muita gente que vai precisar usar 3 então fez aqui ó o ponto baixo a gente coloca o marcador aqui novamente senão a gente passa reto e nem vê então o marcador é a única coisa que a gente tem que se preocupar aqui e a gente vai fazer o que? vai continuar 5 correntes 1 ponto baixo 5 correntes 1 ponto baixo 5 correntes 1 ponto baixo e assim vai pra sempre amém a única diferença aqui é o finalzinho da carreira que a gente faz 2 ou 3 correntes e 1 ponto alto vê aí qual que vai ficar melhor pra você e a gente vai fazer isso até chegar no comprimento que você deseja né? você pode deixar como blusa pode deixar como vestido você vai seguir esse mesmo flow pra fazer a sua regata ou o seu vestido regata aí que fica maravilhoso então você define e no final sempre 2 correntes ou 3 e 1 ponto alto no mesmo buraco faz 1 ponto baixo e segue mudando o marcador de lugar o meu vestido que ficou bem curtinho eu fiz ele com 60 centímetros de comprimento claro que ele no corpo ele fica mais curtinho 60 centímetros de comprimento só nessa parte do corpo e pro meu vestido também eu fiz 60 carreiras dessa assim vou fazer mais um pouquinho aqui pra ensinar a diminuição do busto o busto gente nada mais é do que a gente achar frente e costa são iguais nós vamos marcar o meio e a lateral então se eu tinha 121 na verdade eu tenho 60 motivos então são 30 motivos pra frente e 30 motivos pras costas 15 motivinhos pra um lado e 15 motivinhos pro outro e a gente faz essa diminuição aqui bora lá então eu vou pegar aqui a parte da base do meu vestido pra ensinar você então se eu tinha 160 pontos dividido por 5 que é cada motivinho desses eu tenho 32 motivinhos então eu vou ficar com 16 motivinhos pra um lado e 16 motivinhos pro outro então eu preciso também dividir 8 por um lado conta assim ó 1 2 3 4 5 6 7 8 e aí você vai achar aí o meio da sua peça então 8 por um lado e 8 pro outro tô aqui com a minha peça marcadinha 8 motivos cada parte você vai fazer a divisão aí conforme a quantidade de pontos que você colocou comecei com 161 aqui a gente já vai mudar fiz aqui um nozinho corrediço pra iniciar a diminuição do peitinho e vou vir ó bem no meio do primeiro ponto então aqui tá o marcador no meio da primeira argolinha eu já vou colocar aqui o pontinho você vai fazer isso a mesma coisa dos quatro lados hein ó vou fazer cinco correntinhas que eu trabalho é todo sempre assim e vou vida normal até chegar lá no motivinho do outro marcador mesmíssima coisa que a gente estava fazendo agora a gente vai trabalhar diminuições pra fazer a forma triangular do busto chegou aqui ó na argolinha que está antes do marcador vamos fingir que vamos finalizar a carreira ó duas ou três correntinhas laçou um ponto alto que eu quero que o ponto venha aqui pro meio vou virar o meu trabalho e vou voltar igualzinho ó eu gosto sempre de fazer esse primeiro pontinho baixo pro acabamento ficar todo igualzinho e cinco correntes baixo cinco correntes ponto baixo e assim a gente vai e quando chegar aqui no último motivinho de base duas ou três correntes e um ponto alto e assim a gente vai por várias carreiras até chegar na pontinha do triângulo então ponto baixo cinco correntinhas ponto baixo e chega lá no final duas ou três correntes e um ponto alto olha só a gente já começa a ter o nosso desenho aqui do triângulo e são poucas as carreiras de diminuição não são muitas não chegou aqui nos dois últimos motivinhos nós vamos fazer a alça e dessa vez nós vamos terminar com cinco correntinhas mesmo sem o ponto alto e fazer o ponto baixo aqui na pontinha então nós ficamos com essa uma argola aqui e agora a gente inicia a nossa alça então nós vamos fazer cinco correntes um ponto baixo duas ou três correntes 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 laça e faz um ponto alto lá na lateralzinha então a gente vai ficar assim vira o trabalho cinco correntinhas correntinhas e um ponto baixo lá do outro lado ó vira o trabalho cinco correntinhas um ponto baixo duas ou três correntes e um ponto alto lá embaixo novamente vira o trabalho cinco correntinhas um ponto baixo vira o trabalho cinco correntinhas um ponto baixo duas ou três correntinhas e um ponto alto e aí olha o que tá acontecendo que legal a gente vai formando esse desenho aqui na alça tá vendo ó aqui onde só cinco correntes e aqui onde a gente finaliza com ponto alto cinco correntes e finaliza aqui com o ponto alto eu amo essa técnica fica super linda e aí você que vai definir aí o tamanho dessa alça quando você fizer o peitinho na parte de trás você vai parar nesta ponta aqui desse um pontinho aqui e aí você vai encaixar a sua alça fazendo costura de um lado para o outro você vai costurar assim fazendo uma costura em espiral espiral igual de caderno só unindo um peitinho no outro então ó aqui é isso que você vai repetir dos outros lados igual frente costas são iguais só nas duas partes da frente que você tem a alça olha que legal que fica essa alça e no final das contas o meu da pontinha dos triângulos deu dez motivinhos dez furinhos com a divisória certo e aí costura um lado com o outro nem aparece a costura aqui foi aqui que eu costurei ela fica um pouquinho mais grossinha esse aqui é o lado direito praticamente nem aparece e aí você define o comprimento dele vestiu e falou Anny ficou muito curto vem aqui na parte de baixo e continua fazendo o comprimento que você quiser porque às vezes acontece da gente vestir e ele esticar assim esticar assim e ficar um pouco mais curto do que a gente quisesse então eu mesma eu fiz quatro carreirinhas aqui pra baixo depois que eu terminei porque quando eu vesti eu achei que ele tava subindo um pouco então eu queria ele um pouquinho mais comprido então tem solução não precisa desmanchar toda essa parte de cima é só você continuar virado pra baixo acho que não dá uma super diferença só pode reparar aqui que nem dá pra saber certo? Arrasou é muito arraso a gulita não é? quem não quer ficar assim ó bafônica na praia maravilhosa ou assim que nem eu tô super urbanóide que dá pra usar qualquer hora do dia e da noite gente esses brilhos são maravilhosos brilho tá super em tendência agora então assim use e abuse disso pra vender seu crochê assim a rodo se você quiser aprender todas essas peças que estão aparecendo e muito mais aqui na tela eu te convido pra conhecer o portal EAM que é o meu portal online da escola de artes manuais onde tem todos os meus cursos lá dentro inclusive tem o curso de empreendedorismo pra você aprender de uma vez por todas a viver do seu crochê e ganhar dinheiro com ele dá pra acreditar que a gente se preocupou com tudo porque eu quero ver você arrasando mesmo quando você fizer o seu vestido ou regata sereia já posta lá no instagram ou no tiktok e me marca arroba anegalante aproveita e marca também a escola de artes manuais arroba escola de artes manuais e a gente ama ver o que você tá fazendo e a gente ama poder também divulgar o seu trabalho deixa aqui embaixo nos comentários me falando o que você achou dessa peça e se você já ficou com vontade de fazer e me conta também se você já experimentou o fio disco aproveitando ainda se você ainda não me segue clica aqui ó clica no botãozinho de seguir tem um sininho aí do lado clica nele que assim você recebe em primeira mão todos os conteúdos de milhões de peças gratuitas que eu trago aqui no youtube pra você também então é isso aí agora sim um super beijo e agulhas ativadas e aí e aí Obrigado.